Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João falando do canal João se Trabalha Online. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês aqui um método que se vocês aplicarem esse método aqui no YouTube, vocês vão ganhar milhares de visualizações nos vídeos de vocês. Agora é preciso que você aplique essa metodologia, porque só assim ela vai ser validada, só assim ela vai funcionar. Então pessoal, eu estou subindo um vídeo aqui, um vídeo novo para o meu canal, certo? E através desse vídeo aqui, eu quero ensinar para vocês aqui o que vocês devem fazer, certo? O método que vocês devem usar para ganhar milhares de visualizações nos vídeos de vocês, no canal de vocês. Então pessoal, eu estou subindo um vídeo aqui, que o título do meu vídeo é Afiliado Digital, os melhores e mais poderosos métodos para ganhar dinheiro na internet. Esse é o tema do meu vídeo, certo? Então o que a gente vai fazer é o seguinte, essa palavra aqui, pessoal, a minha palavra-chave principal, que é Afiliado Digital. Então vou mostrar para vocês aqui o que vocês devem fazer. Vocês abrem uma aba nova aí do YouTube, certo? E sempre, pessoal, que for fazer algum tipo de pesquisa no YouTube relacionado ao SEO, ou usar métodos para posicionar seus vídeos na primeira página aí do YouTube, ou aparecer como recomendado, o que é que você vai fazer? Você sempre abre uma guia anônima, pessoal. Você vem aqui, olha, no símbolo do YouTube, botão direito, aí você vem aqui, olha, abrir link em janela anônima. Você clica, vai abrir um novo link aqui, certo? E nesse link aqui a gente vai fazer a nossa pesquisa. A gente vai usar a palavra-chave Afiliado Digital, certo? E eu vou mostrar para vocês aqui na prática. Essa metodologia, na verdade, pessoal, ela funciona, mas da seguinte forma. É para que você apareça como recomendado através dos vídeos aqui do YouTube, através de canais, canais grandes aqui do YouTube, que seus vídeos apareçam como recomendado. Essa é a grande vantagem aqui do YouTube, que eu sempre comento nos vídeos, é que você pode aparecer como recomendado, certo? Mesmo que você não apareça na primeira página, mas seus vídeos podem ganhar muitas visualizações aparecendo como recomendado em vídeos de outros canais, de canais grandes. Então, a nossa palavra aqui vai ser Afiliado, você vem e digita aí, pessoal, certo? A sua palavra-chave, Afiliado Digital. Digital, essa é a nossa palavra-chave. Vou dar um Enter e vamos ver o que aparece. Pulando esse vídeo aqui, que é um anúncio, a gente não usa os vídeos de anúncio aqui, certo? A gente vai usar alguns vídeos desses aqui, que aparecem na primeira página, certo? A gente vai usar para pegar os vídeos desses. O que é que a gente vai fazer? Você vai abrir os vídeos aqui em outra guia, botão direito em cima do vídeo, abrir uma nova guia, certo? O que você vai fazer? Deixa eu tirar o áudio aqui, pessoal, para não ficar atrapalhando aqui. O que é que você vai fazer? Você vai pegar o vídeo, deixa eu pular aqui esse anúncio, você vai pegar o título desse vídeo, está vendo esse título aqui, olha? Afiliado Digital, como ganhar dinheiro trabalhando em casa, aí você copia, você vai copiar, pessoal, certo? Esse título aqui, olha, copia, você vai abrir um bloco de notas, certo? Você vai abrir aqui um bloco de notas, você vai colar esse título. Você cola o título, certo? E aí você coloca uma vírgula, certo? No seu título, nesse título que você copiou. Agora você vem no segundo vídeo, faz a mesma coisa, botão direito e eu abri a nova janela, e você também vai copiar esse título aqui também, pessoal, certo? Você copia esse título. Para que isso, pessoal? Para que o seu vídeo, se não aparecer na primeira página, ele apareça como recomendado nesses vídeos aqui, olha. Esse aqui é o canal do Alex Vargas, e o canal dele é muito grande, olha. O canal do cara já tem 517 mil inscritos, certo? Então, o seu vídeo vai ganhar muitas visualizações se aparecer como recomendado no canal dele. Se as pessoas pesquisarem por esse vídeo aqui, por esses vídeos, seus vídeos vão aparecer como recomendados, certo? Eu vou pegar aqui 5 vídeos, certo? Como exemplo aqui. Vou pegar 5 vídeos. Dependendo do tamanho do título, pessoal, não vai dar para colocar muitos vídeos, certo? Então, o título, às vezes, do vídeo é muito grande, então, esses vídeos a gente vai usar como tags, certo, pessoal? A gente vai usar como tags. Você copia aqui, olha. Copia. Olha, esse vídeo aqui tem mais de 1 milhão, mais de 1 milhão e 800 mil visualizações. Então, você pega esse título aqui, olha. Vem aqui, coloca esse título aqui. Aí você coloca uma vírgula, certo? Já tem 3 vídeos. Vamos fazer isso com 5 vídeos, pessoal, certo? E no próximo aqui, botão direito, abre a nova guia, pega o título do vídeo, esse título aqui. Você vem, copia. Aí você vem, copia. Se não der para colocar todos os títulos, beleza. Você vai colocar só os que der mesmo, certo? Coloca uma vírgula aqui. Aí você pega outro. Eu vou pegar só mais um agora, para o vídeo não ficar muito grande. Vou pegar mais esse vídeo aqui, olha. Esse vídeo aqui, esse rapaz aqui. Vou copiar ele. Vou colocar aqui. Pronto, pessoal. Vou pegar esses títulos aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 vídeos. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar agora, vou copiar todos esses títulos. Vou copiar todos esses títulos aqui. Eu vou copiar todos os títulos aqui, pessoal, certo? Vou copiar todos esses títulos aqui. Agora eu vou vir no vídeo aqui que eu estou subindo aqui, pessoal. Esse vídeo que eu estou subindo, certo? O vídeo aqui do meu canal. E vou pegar todos esses vídeos. Deixa eu abrir aqui. Vou ver qual aba ele está. Pronto. Vou pegar todos esses títulos, pessoal, certo? E vou colocar como tags. Então, eu venho aqui, pessoal. Eu vou descendo aqui, olha. Vou descendo na parte de envios de vídeos. Eu vou descendo. E vou lá na parte de tags aqui, olha. Onde tem aqui, olha. Tags, certo? Onde tem aqui escrito tags. Aí eu vou copiar aqui dentro, certo? Pronto. Eu coloquei todos aqueles títulos daqueles vídeos que estão na primeira página para aquela palavra-chave aqui dentro como tags. Se alguém pesquisar, certo? Se alguém pesquisar por esses vídeos, encontrar esses vídeos, o que vai acontecer? Acaba que é acontecendo que meu vídeo pode aparecer como sugerido para esses vídeos, para o canal dessas pessoas. Certo? Meu vídeo vai aparecer como sugerido. Então, mesmo que eu não coloque meu vídeo na primeira página para essa palavra, eu vou aparecer como vídeo sugerido, que você também ganha muitas visualizações como vídeo sugerido, pessoal, certo? Então, depois que você faz isso, pessoal, o que é que você faz? É só subir o vídeo de vocês, certo? Só subir o vídeo de vocês. Eu aqui também uso o recurso de colocar algumas tags aqui na descrição do vídeo, certo? Sempre coloco algumas tags aqui, certo? Mas nessa parte aqui eu uso tags diferentes, eu uso tags relacionados à palavra que eu quero posicionar, certo? Eu faço isso. E uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui para vocês, pessoal, que o YouTube é teste, certo? É teste. Quando aparece uma coisa nova, certo? Uma coisa aí que está dando resultado para algumas pessoas, você descobre que está dando resultado, você vai lá e teste no seu canal. Faz um vídeo e coloca essa técnica aqui que eu estou ensinando para vocês, entendeu? Você faz um vídeo e vê os resultados, vê o que acontece. Muitas vezes, de início, o seu vídeo não vai aparecer como recomendado, mas com o passar do tempo, esse vídeo começa a aparecer como recomendado. Você faz esse vídeo, deixa, faz outro vídeo, deixa e vai usando essas técnicas aqui, certo? Que eu ensino para vocês. Se você colocar em prática no seu vídeo, pode ter certeza que vai trazer bons resultados. Essa é uma técnica nova aí, pessoal, certo? Eu trago coisas aqui para o meu canal que, às vezes, nem em cursos que eu fiz, eu vi essas técnicas aqui, certo? Nem em cursos que eu já fiz aí, dezenas de cursos de marketing de afiliado, para trabalhar com marketing de afiliado e marketing digital, de SEO para YouTube, para sites, eu já fiz de tudo aqui relacionado a marketing digital. Então, tudo que eu aprendi, eu vou passando aqui para vocês, através do meu canal. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês coloquem em prática isso que eu ensinei aqui para vocês. Suba os vídeos de vocês com essa técnica, como eu ensinei aqui, que com certeza vai trazer bons resultados para vocês. Eu já peço a vocês, novamente, que inscreva-se no meu canal, pessoal, que curta esse vídeo. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, pessoal. Se você quer trabalhar com marketing de afiliado, eu sempre deixo as minhas recomendações na descrição de cada vídeo meu, certo? Então, é só você ir lá, dar uma olhada e tirar suas próprias conclusões. Muito obrigado, valeu mesmo, até a próxima.